Definição O melhor encontro é a constante busca A melhor crítica vem precedida da autocrítica O brilho, se muito forte, ofusca A pior alienação é a política O melhor aprendizado, o desafio O melhor momento, o silêncio A trama mais forte é a que se faz fio a fio A melhor vitória é aprender com os erros O melhor companheiro, o que nunca falta O melhor político, o princípio O melhor homem, quem tiver coragem de ser sensível A melhor conjugação do verbo amar, o gerúndio A melhor ação, o presente A forma infinita, o participio O pior esquecimento é o que nunca foi lembrado O pior remorso é o que nunca foi esquecido O melhor momento, aquele que não se repete A melhor coerência, a que cede A melhor lembrança é a que esvaece O melhor temperamento, o que serve de tempero para qualquer comida O melhor conhecimento é a dúvida O novo homem virá da coragem de se mudar Sucesso é sempre encontrar forças para recomeçar O melhor sucesso é a nossa revolução O maior desafio é vencer a vaidade A pior falta, a omissão A pior ilusão é a da idade O pior pecado, o medo A melhor bebida, a que mata a sede A melhor palavra, a que cumpre seu papel O melhor amigo, aquele com quem se pode contar A melhor cama, para mim, é a rede O melhor conselho foi o que se viveu O melhor aprendizado foi o erro que não se repetiu O melhor irmão é aquele que se faz presente O maior tesouro é o que se sente As ambiguidades derivadas fazem parte do todo Quando união não é mero sinal grave Uma opção de convivência O melhor amor, talvez aquele que sobrevive mesmo sem tesão O melhor se resume A fraternidade E a compreensão